A nossa conversa de hoje é uma coisa que eu mesma demorei muito, muito tempo para me dar conta. Eu demorei tanto tempo para perceber o quão terrível isso é, acho que faz uns meses ou talvez mais de alguns meses. Vocês sabem que eu sou uma menina feminista, assim como eu diria que todas deveriam ser. E infelizmente dentro do feminismo tem muita coisa bastante incoerente, assim. E quando tu começa a ouvir falar sobre feminismo e quando tu começa a te filiar nesse tipo de coisa, tu acaba vez ou outra caindo num campo não tão legal e tudo mais. Essa semana inclusive eu vi coisas bizarras que eu achei que não existiam, mas tudo bem. Eu só não desisti do que eu faço parte porque eu sei que como mulher o feminismo ainda tem um significado importante e por isso eu não vou largar tudo para o alto só porque tem um bando de louca que está querendo pegar em arma na mão para matar o homem por aí. Enfim, vamos voltar ao assunto. Durante todo esse tempo eu nunca tinha parado para pensar nos homens e nos meninos como seres humanos. A todo momento quando tu é uma menina feminista, tu é induzida a... E pelo amor de Deus, não fiquem bravas com o que eu vou dizer, mas é verdade, tá? Não é uma coisa assim feita por mal, mas é uma coisa que acontece naturalmente porque tu tá ali ouvindo, homem é ruim, homem faz isso, homem bate em mulher, homem te persegue na rua, homem só olha para os teus peitos, o que é verdade. E aí tu fica acuada e tu fica pensando, bom, então o homem é um lixo, então o homem não presta. E se o homem não presta e o homem é um lixo, homens são irrelevantes para a natureza e eu odeio homens. Durante períodos, sim, onde eu fui bem mais radical, quando tu começa a ouvir esse tipo de coisa, começa a ver esse tipo de coisa, dificilmente tu lembra do homem como um ser humano. E tu pode estar achando exagero, mas agora eu vou te explicar e eu acho que tu vai entender do que eu tô falando. Eu nunca tinha me dado conta do quão os meninos, quando nascem, quando são bebês, sofrem tanto quanto as meninas. Só que ninguém deixa isso claro. Eu tava conversando com um amigo uma vez e a gente tava falando sobre criança, bebê, etc, como era a nossa infância. E eu falava, tipo, ah, mas a menina tem muito mais cobranças e a menina não pode fazer isso, isso e aquilo, porque senão vão olhar feio e a menina desde pequena é apontada e a menina desde pequena tem que seguir padrões de beleza e padrões estéticos. E ele olhou pra mim e falou assim, tá, e tu acha que o menino não sofre nada parecido? Eu fiquei claro que não. Então, eu, completamente cega, eu disse, claro que o menino não sofre nada disso. E aí ele me disse que, quando pequeno, ele tinha uma pressão enorme do tipo, para de chorar, menino não chora assim, tu tá chorando que nem mulher. Ou quando ele ia expor os sentimentos dele. Tu não pode falar esse tipo de coisa, vão achar que tu é uma bicha. E isso acontece, e muito. Esses dias eu tava no ônibus e tinha uma mãe com o bebê dela, um menino, e o pai do lado. E a criança, eu tava ali brincando com eles, e a criança parecia bem inteligente, inclusive, porque aí vocês vão achar brincadeira, mas tem criança mais inteligente que a outra, assim, tem crianças que se desenvolvem muito mais rápido. Em questão de raciocínio, assim, e vocabulário, tá? Coisa meio, um raciocínio mais filosófico, assim, tem criança que se desenvolve muito mais rápido. E daí, eu tava vendo que a criança era bem inteligente, assim, bem precoce. E chegou um momento da conversa ali no ônibus de viagem, que a mãe começa a dizer, é, teu pai tava fantasiado de viadinho. E daí o filho fala, tava fantasiado de viado, mãe. E ela fala, aham, que nem uma bichinha. E eu fiquei pensando, puta que pariu, como é que ela não pode pensar por um segundo que talvez o filho dela seja uma bichinha também. E no momento que ela fica dizendo, teu pai tava aqui, nem uma bichinha. Uma bichinha, aham, uma bichinha bem ridiculazinha. A criança começa a achar que aquilo é uma coisa completamente errada, desde que ela tem, sei lá, quatro anos de idade. E quando ela cresce, ou ela tem que reprimir esse tipo de sentimento que ela possa vir a ter, ou ela tem que oprimir esse sentimento no vizinho, né? Então, se a criança tem um amigo que tem um tipo de sentimento bichinha, ela vai ter que oprimir esse menino. Porque a mãe desse menino ensinou ele desde o bebê que ele não pode ser uma bichinha. E tipo, eu tava pensando também, né? Porque hoje em dia é muito falado assim, ah, não se pode mais brincar com nada, tudo é um caos. Pera lá, tu pode olhar pro teu filho e dizer assim, ai, teu viadinho da mãe, ai, teu a bichinha da mãe, ai, que viadinho gostoso da mãe. Não tem nenhum problema de fazer isso. Porque não é pejorativo. É normal. E teu filho não vai crescer gay porque tu chamou ele de viadinho. Assim como o teu marido também não era gay porque tu chamou ele de bichinha. Quando tu aponta que aquele homem super forte viriu, ah, teu pai já foi uma bichinha uma vez na festa. Como se aquilo fosse uma fantasia. Seria uma bichinha, uma fantasia momentânea. Aquilo causa um impacto enorme numa criança. E de fato, mamães, vocês não podem, de jeito nenhum, assim, comandar o destino do filho de vocês a ponto de achar que no momento em que ele nasce menino, saiu da barriga de vocês, ele já nasceu hétero. E aí, foi nesse momento, quando eu conversei com esse meu amigo, e quando eu vi esse menino no ônibus, que eu me dei conta de que os meninos, os homens, eles são seres humanos, assim como a gente, e que eles estão sendo apontados e criticados, e estão sendo acorrentados e aprisionados em questões sociais, e questões padronizadas, terríveis e ditatoriais, o tempo todo. O tempo, o tempo todo. E assim, a gente vê muito, muito, muito menino revoltado com a mãe, e tu imagina tu ser um menino, estar numa casa com a tua mãe, digamos que tu não tenha mais pai, porque no Brasil é um caso super normal, e aí tu é um menino, e tu cresce com a tua mãe te humilhando, com essas questões do tipo, tu não pode abrir teus sentimentos, tu não pode chorar, tu não pode mais, sei lá, tomar mamadeira, tu tem que trazer a namorada, tu ainda não tem namoradinha, esse tipo de coisa, que parecem ser coisinhas bem pequenas. Eu já vivi na pele o quão são significantes na vida da gente, e tu imagina um menino estar tendo uma figura feminina humilhando ele o tempo inteiro, durante uma pré-adolescência, adolescência. Geralmente, o menino nasce com uma certa raiva da figura feminina. E assim, é difícil tu julgar esse tipo de coisa, porque aí tu entra num quesito psicológico da pessoa, e vocês podem ter certeza, é muito, muito fácil tu ter vontade de estrangular uma mãe. É muito, muito fácil. Porque eu não sei como é que é na casa de vocês, mas eu já passei por coisas bem complicadas. Agora, graças a Deus, eu e minha mãe, a gente, assim, as duas conseguiram amadurecer, e a gente tá super bem, mas eu já passei por períodos, assim, sufocantes, extremamente sufocantes, e, às vezes, ter uma mãe em casa é quase como ter uma inimiga em casa, por incrível que pareça. E se pra uma menina, pra uma menina que é do mesmo sexo que uma mãe, já é muito complicado, imagina pra um menino ter que lidar com isso. E a gente sabe que é muito fácil, em qualquer, em qualquer meio, assim, de se desenvolver problemas emocionais, e problemas mentais. É muito, muito fácil. E aí, a gente cresce, a gente se depara com um bando de homens meio... problemático, assim. Com homens problemáticos no sentido de terem mágoas muito grandes com o sexo feminino, e homens muito magoados com o sexo feminino, e homens muito amedrontados com o sexo feminino também. porque... tortura psicológica dentro de casa é uma coisa que pode... a maioria pode achar que não existe, mas acontece bastante, é extremamente pesado. E isso pode destruir uma pessoa. Então... E o Brasil é um país também que não tem muita cultura de tratamento, né? Vocês já repararam. Eu falei aqui em tratamento psicológico, psiquiátrico, psicológico, e as pessoas estavam me chamando de louca, dizendo que eu tinha esquizofrenia, que eu tinha sei lá o quê. Porque aqui, no Brasil, se tu falar que tu tá fazendo uma terapia no teu trabalho, na tua escola, é capaz de te olharem com cara feia e acharem que tu é uma pessoa perigosa. E isso é muito triste, porque a gente tem um bando de pessoas de fato perigosas nas ruas, porque elas estão com muita coisa trancada dentro delas, e elas não têm com quem conversar. E aí eu escuto várias e várias vezes, mais uma vez, das mães por aí, das mães que estão por aí afora no mundo, no Brasil, elas dizerem uma coisa que eu acho que é o maior atraso que a gente poderia dizer pra um filho na nossa vida. Então, por favor, eu não sou mãe ainda, tá? Mas eu te digo, não fala mais isso pro teu filho, porque isso é muito triste. Esses dias eu tava com um amigo e aí ele falava pra mãe dele que ele queria fazer tratamento psicológico. Ele falava, tipo, eu quero consultar com um psiquiatra porque eu não consigo conversar com ninguém sobre as coisas que estão me incomodando e eu não tô mais gostando do meu colégio, eu tô me sentindo muito mal. E daí, ela nem se envergonhou de estar na minha frente, na mesa da janta, e ela falou assim, pra que que tu quer isso? Se eu tô aqui pra te ajudar? Por que que tu quer tratamento se tu pode lavar uma louça? Por que que tu quer gastar dinheiro com tratamento se tu pode viajar? Se tu pode fazer um curso? Gente, uma pessoa que tá com sentimentos trancados, que tá passando por uma dificuldade, não existe viagem na Disney que cure, não existe louça que cure, não existe palmada de chinelo que cure e não existe conversa com mãe que cure. Assim, família não necessariamente é tua melhor amiga. E isso a gente vê o tempo inteiro por aí. Família sabotando família, família não entendendo família. E não é uma coisa do tipo, ah, família é uma merda, não. Só que assim, a gente tem profissionais, justamente porque se mãe fosse boa conselheira, se mãe fosse ajuda que a gente precisa o tempo inteiro, assim, a gente não ia mais estar formando psiquiatra, formando médico, formando psicólogo, porque a gente ia ter milhares de mães curandeiras. Então, é muito, muito, muito triste mesmo vocês quererem trancar os filhos de vocês em casa, dizendo, não, não vai procurar tratamento, porque isso aí é coisa de louco. Vai fazer uma viagem. Pra que gastar 350 reais um médico? Vai pra Canadá. Teu filho não vai estar feliz no Canadá se ele não conseguir conversar com alguém antes. E não é o Canadá, nem a comida do Canadá, nem os coreanos do Canadá, nem os velhos do Canadá, nem o Niagara Falls, que vai ajudar o teu filho lá. E eu tive muita dificuldade pra entender isso, eu demorei muito tempo pra entender que eu realmente precisava de um tratamento. e assim, tratamento não é coisa de louco, a gente tem que incentivar isso cada vez mais, porque, olha, sinceramente, a maioria das pessoas que são loucas, que eu conheço, se recusam a se tratar. A gente repara a diferença extrema de culturas. Por exemplo, quando tu vai numa vila, eu já fui em vilas, tá? Então, eu estou falando algo coerente. Antes que tu diga, Patricinha, nunca foi em vila. Eu já fui em vila sim, em mais de 3, 4, 5 ou 6, por sinal. Tá? Quando tu vai numa vila, tu vê uma realidade masculina completamente diferente de uma realidade masculina de um guri, por exemplo, classe média. Na classe alta, eu não posso falar, porque, sinceramente, eu conheço pouquíssimos meninos da classe mais elitizada, eu conheço pouquíssimos mesmo. Vamos falar dos meninos que estavam no meu colégio, que eu vou considerar como classe média, alta. Bom, lá na vila e lá nessas classes mais baixas, quando a gente fala principalmente dos meninos do funk, isso não é um preconceito, tá? Porque tem os meninos mais do funk mesmo, tipo, os meninos que estão de boné de abarreta e corrente e tudo mais, esses meninos têm uma estranheza muito grande com sexualidade diferente da padrão. Muito, 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 eles têm muita, muita estranheza mesmo. Quando já aconteceu de eu ir em alguma vila com uma amiga minha, tanto pra projeto social como pra, né, diversões, várias vezes eles perguntavam pra gente num tom de riso se a gente era namorada, tá? Em algumas vezes a gente disse assim, a gente é namorada. E não era nenhuma coisa maliciosa dos guris, tá? Eles não estavam ali pra tirar a gente pra lésbica gostosa, eles estavam realmente meio apavorados, assim. Eles pareciam uns guris da quarta, quinta série, pulando assim, que nem uns macacos, rindo. tipo, vocês se beijam. E eles eram uns homens grandes já, assim, com arma na mão, droga na mão. E aí, é uma coisa bem apavorante, porque tu percebe como quanto menos a tua escolaridade e quanto menos a tua abertura social, mais mais severa a tua criação. Porque assim, gente, eu não queria tocar numa coisa, num assunto perigoso, que é o de criação materna, tá? Criação do jeito que a mãe cria. Mas eu queria dizer uma coisa, desde muito pequena, eu devo muito do que eu sou ao jeito que a minha mãe me criou. Porque ela me incentivava muito com filme, ou seja, me incentivava com dimensões visuais muito coloridas, muito bonitas, me incentivava muito com livros, tá? Então, desde pequena, ela lia a história pra mim, ela dava o livro na minha mão antes mesmo de eu ter um ano de idade. Então, eu já sabia, tipo, eu cresci sabendo o que era um formato quadrado de livro. A gente acha que uma criança, às vezes, antes de um ano ou até os dois anos, é uma meba, mas ela não é, ela tá abstraindo tudo. E quanto mais informações bonitas tu dá e quanto mais tu incentivar que ela tenha uma vontade de procurar mais fontes criativas conforme ela for crescendo, mais fácil vai ser pra essa criança quando for atingir uma idade adulta compreender o mundo e conseguir conversar com alguém. E isso é uma coisa que eu devo à minha mãe. Só que eu reparo muito que a maioria das pessoas quando tá ali criando um filho não dá tantos incentivos criativos, não dá tantos incentivos visuais, não dá tantos incentivos sonoros, não tem tanto contato com os olhos. Isso é uma coisa super importante. O olhar, o olhar da mãe e o bebê na hora da amamentação é uma coisa fundamental. Inclusive, tem estudos que, assim, não é uma coisa certa, tá? mas tem estudos que indicam a hipótese de que uma mãe que não amamenta o filho olhando nos olhos, tipo, uma mãe que amamenta o filho meio que desleixadamente, sem dar aquele carinho, aquele amor, sem ter aquele vínculo, há chances do bebê desenvolver autismo. Então, pra vocês verem a gravidade da coisa, o contato com a mãe é muito importante. E aí tu pensa, tá? Tu tá numa vila, tu tem que trabalhar o dia inteiro pra conseguir comida, pra conseguir pagar as contas, pra conseguir sustentar o teu filho que recém-nasceu também. Como é que tu vai parar pra ficar dando incentivo de livro? Como é que tu vai parar pra ficar dando incentivo de filme? Como é que tu vai parar pra ficar tocando moza pra ele dormir? Como é que tu vai parar pra ficar horas olhando pra ele enquanto tu amamenta? É óbvio, tá? Que a maioria das mulheres guerreiras aí que estão nas classes mais pobres são mães excelentes, são excelentes mães. Não é culpa das mães 100% também os filhos nascerem meio erradinhos, mas elas influenciam grande parte disso. Bom, tu imagina uma criança que nasce na classe média. Ela tem um incentivo musical às vezes, ela tem um incentivo sonoro às vezes, ela tem um incentivo visual com a mãe às vezes, porque não é o dinheiro que torna tua mãe melhor, isso é uma coisa infelizmente terrível, mas enfim. Essa criança, ela praticamente cresce com o mundo feito pra ela, ela tem a faca e o queijo na mão. E aí, a gente percebe que enquanto a gente não cuidar dos meninos, a gente nunca vai conseguir cuidar das meninas. Eu finalmente aprendi que o que eu quero da vida em relação a feminismo e a machismo é direitos iguais. E hoje eu estou dando uma de Paloma Oliveira e eu vou dizer que eu quero direitos iguais, porque se tem uma coisa que é muito importante pra mim são as crianças e assim, eu não sou a pessoa mais emotiva do mundo com o bebê, eu não quero ser mãe, eu não quero ter uma família grande, mas eu sou muito, muito... Ah, eu tenho dor de chorar, gente, sério, porque eu sou muito assim... Eu gosto bastante da interpretação da vida e não tem como interpretar a vida sem interpretar os nossos bebês. e eu juro que uma coisa que eu adoraria um dia fazer é prestar algum tipo de serviço como pedagoga ou como, não sei, um estilo SOS babá, porque eu preço muita atenção nesse tipo de programa, eu estou sempre analisando como os pais estão criando os filhos e como eles estão fazendo. Quando um bebê nasce, é como se, nossa, uma dimensão paralela nova estivesse nascendo no universo, entendeu? É como se uma nova estrela cadente estivesse nascendo. A dimensão de um nascimento de uma criança é tão grande que ela não pode ser atirada ao Léo, assim. Tu tem que dar atenção, tu tem que pensar naquilo como ouro, até porque a gente não pediu pra nascer na maioria das vezes. Tem muita criança que sabe que não queria estar aqui. Então, o mínimo que tu, como criador, pode fazer e educador é fazer com que essa criança tenha o máximo de carinho, proteção e o máximo de conteúdo. Porque os bebês são um mundo enorme dentro de uma noz e essa noz tá esperando pra ser preenchida. E assim que tu bota uma informação dentro dessa noz, tudo lá dentro se expande. É como se tivesse uma explosão, um meteoro imenso de energia mística e maravilhosa. É por isso que às vezes eu fico triste quando falam Ah, mas bandido tem que morrer. Ah, mas aquele estuprador lá. É óbvio, gente, que eu odeio estuprador. É óbvio que eu odeio bandido. Antes deles serem esses monstros, eles eram bebês. E aí tu te pergunta o que aconteceu pra esses bebês estarem se tornados essas pessoas terríveis que eles se tornaram. O que a gente tá fazendo de errado? Os nossos bebês meninos merecem tanta atenção quanto as bebês meninas. Eu tava vendo uma matéria hoje de uma mãe que ela tava tristíssima, tá, ela tava revoltadíssima, ela tava com danos psicológicos enormes, porque na ultrassom durante nove meses, né, deu que era uma menina e ela acreditou ter uma filha menina durante esses nove meses, ela achou que ia nascer a menina Sofia e durante nove meses, e durante nove meses ela fez enxoval de menina, ela comprou roupa rosa, ela comprou um quarto todo rosa. Aí tu pensa, puta que me pariu, tu não pensou em comprar uma roupa amarela, uma roupa branca, uma roupa azul? Por que que tu não fez um quarto neutro? Gente, por que que vocês acham que menina tem que usar rosa e que menina tem que usar azul? Desde pequeno, vocês tão botando armas nas mãos dos bebês, vocês tão dizendo pros bebês, tu é rosa, tu é azul, tu é homem, tu tem pau, tu é mulher, tu tem vagina, e não pode ser diferente disso. Assim, sinceramente, toda mãe que é um pouco atinada sabe que na gestão de um filho tudo pode acontecer, e que independente de vir aleijado, de vir com deficiência, de vir menino, de vir menina, é teu filho, e tu vai amar ele incondicionalmente. A mulher tava num programa de TV querendo contestar, querendo ganhar sei lá o que a favor dela e contra a clínica que fez errado o ultrassom, porque ela tava muito abalada. Até então, eu tava pensando, nossa, essa mulher é uma esquisita, tipo, por que que ela tá tão abalada que nasceu um menino? Ela devia estar feliz que nasceu o filho dela. Aí, eu comecei a me sensibilizar com a mãe, fiquei, tá, tudo bem, a mãe tem razão, ela é mãe, ela deve estar perturbada, deve causar realmente um dano psicológico a ela, e deve mesmo. Mas aí, gente, o drama que essa mulher me fez no programa chegou a me deixar mal. Ela falava assim, tem uma frase nesse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição do programa à tarde, hoje à tarde, à tarde nossa, aquele lá com a Ana Hickman e tudo mais. E aí, a mulher dizia assim, ah, e todo mundo achava que ia nascer a Sofia, o meu filho mais novo, ele, quando nasceu o Natan, ele ficava dizendo assim, mãe, cadê a Sofia? Sofia, ele ficava dizendo assim, Sofia, cadê a Sofia? Sofia, 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 e ele não via a Sofia, ele só via a Natan. O Natan já nasceu sendo desprezado. O Natan vai crescer e vai ver, depois desse programa, ele vai pensar, puta merda, a minha mãe estava realmente revoltada porque eu nasci. Porque a mulher não se demonstra em nenhum momento feliz com aquele filho. O que ela faz do início ao fim é reclamar que ela não pôde trocar as roupas do Natan porque ela queria muito ter uma menina, porque não veio menina e ela estava sonhando em ter uma menininha porque ela queria ter um casalzinho de filhos. Gente, se um pouquinho o filho não é brinquedo. Tu quer ter um filho do jeito que tu quer, tu vai adotar. E olha lá, né, porque tu não vai me adotar um filho loiro de olho azul, tu vai adotar a criança que aparecer. certo. Então, assim, no máximo, tu vai escolher o sexo. No máximo, assim. E daí, qualquer bebê que nasce da tua barriga é uma luz pra ti, é teu filho. Se tu quer ser mãe, tu tá pronta pra ser mãe. Não importa o sexo do teu filho. E daí a mulher me fala de sexo de bebê como se fosse, assim, um boneco, né, que ela comprou e veio errado. Ah, eu quero reclamar porque eu comprei um boneco Sofia e sem querer me enviaram um boneco Natan. Aí tudo bem, mas não, ela tá falando de um ser humano. Isso é terrível. Isso é assustador. E assim, não é brincadeira. Tem muita mãe problemática. Mãe que não aceita que o filho nasceu homem. Tem muita mãe que não aceita que o filho nasceu de tal jeito porque olha pra amiga e pensa que o filho da amiga é melhor. Isso existe, eu já vi. É casos tristes. Não se deixem ser assim. Uma coisa bonita que eu queria dizer é que eu tava vendo The Voice esses dias. Esses dias não, faz um tempão, tá? E passou bem rapidinho, assim, uma cena de um menino cantando um guri. Se pai, ele era do interior, meio lavoura, assim. E ele cantou uma música Homem Não Chora, sabe aquela? Uma música meio clássica, assim, do Brasil. E daí, no final, o repórter pergunta pra ele, assim, tá, mas me diz uma coisa, é verdade que o homem não chora? E aí o guri ficou quieto, assim, por um tempo e disse, homem chora sim. Ai, aquilo me deixou tão feliz, mas tão feliz, me deixou emocionada. Porque, isso é raro. E é uma coisa até bem lógica, assim, eu quero deixar mais mastigadinho, porque eu sei que no YouTube tem gente que não entende coisas se elas não estiverem mastigadinhas. no momento em que tu cria um menino de forma igualitária de uma menina e que tu mostra pra ele desde pequeno que ele é igual a uma menina, e que, claro, gente, igual no sentido de direitos, de nobreza, de qualidade, de respeito, igual no sentido de poder, que os dois tenham o mesmo nível de poder, o mesmo nível de inteligência, o mesmo nível de condição, no momento que tu cria duas crianças de sexo diferentes, como se elas tivessem absolutamente as mesmas chances no mundo, que é o que elas têm, elas têm as mesmas chances no mundo, só que, infelizmente, a gente não influencia isso corretamente, no momento que tu faz isso, não vai mais existir machismo, entendeu? Porque aí, o menino não vai crescer condicionado a ser um homem que tá ali sempre querendo marcar território, que tá ali sempre querendo se aproveitar das situações em que a mulher tem defesa. No momento em que tu consegue tratar um menino com respeito, tu diminui bastante aquela raiva que eu comentei entre filho e mãe, e daí o menino passa a ver as mulheres de forma mais menos cruel, porque ele deixa de ser humilhado e assim ele cresce com compaixão e compreensão em relação à mãe. E quando tu ama a tua mãe, tu consegue amar, creio eu, que tu consegue amar com mais facilidade as mulheres no geral. Então, imaginem um mundo futuro onde absolutamente todas as crianças se sentem iguais, onde todas as crianças só vão pensar em sexo quando elas já estão bem mais desenvolvidas. Em sexo, eu digo feminino, masculino. E aí, elas só vão pensar nisso quando elas estão bem mais desenvolvidas e elas querem realmente saber se elas gostam de ficar com meninos ou de ficar com meninas. E tendo uma uma vida assim nunca mais vai existir estupro, nunca mais vai existir abuso, porque o menino vai se insensibilizar a ponto de saber que uma menina sente no corpo a mesma coisa que ele sente no corpo. E aí, uma menina também vai saber que um menino sente a mesma coisa que ela sente no corpo. Porque assim, a gente está fabricando meninos extremamente cruéis e a gente está fabricando meninos que são armas letais contra as mulheres. A gente está fabricando meninos que tem o pênis como uma arma. Isso é muito cruel para a raça masculina e para a raça feminina. E isso poderia estar sendo facilmente acabado. Então, o que eu quero dizer é para o feminismo dar certo, ter efeito total, a gente tem que aplicar ele ao sexo masculino também. No momento em que houver igualdade real, igualdade nata, nata significa de dentro, tá? E nata é meio que de fora, assim, nata é tipo desde lá da origem. Desde que houver igualdade igualdade desde a origem da criação de um menino e de uma menina no olhar de um para o outro, todos os males do mundo estarão resolvidos. Vai acabar essa desigualdade triste que a gente tem na política, que são só homens dominando de forma bem preconceituosa. Vai acabar mulher ganhando menos que homem, vai acabar mulher não conseguindo ganhar licença maternidade, vai acabar homem querendo abusar de mulher bêbada na rua, porque quando ele for tocar numa mulher bêbada na rua, ele vai pensar puta merda, o meu corpo podia estar sendo violado desse jeito. E eu espero que vocês tenham entendido. Quando tu se sensibiliza sobre alguém, tu consegue pensar, te colocar no lugar dessa pessoa e quando tu te coloca no lugar de alguém, tu para de fazer coisas erradas, porque tu pensa em como tu estaria naquela situação, se tu ia gostar. E eu tenho certeza que os meninos são seres humanos incríveis, meninos são adoráveis, meninos são cativantes e são risonhos e são lindos, são realmente lindos, são uns anjos. E basta a gente fazer com que eles se deem bem na vida. E eu comentei muito sobre mãe aqui, mas é claro que isso também é papel de um pai. A gente tem que lembrar os pais que eles têm que ter um papel presente na vida dos meninos de forma bacana e não incentivando coisas tão sexistas e não incentivando aquelas piadinhas de mau gosto que a gente conhece. tanto piadinhas de mau gosto em relação a coisas sexistas e eu digo assim, pais, os homens pais têm que parar de fazer piadinhas raciais e piadinhas econômicas em relação à condição econômica das pessoas porque pai e mãe são os nossos primeiros moldes assim de inspiração, nossas primeiras referências e demora um tempo para a criança perceber se aquela referência dela está certa ou errada então por favor se esforcem pai se esforça para ser uma pessoa legal se tu é um carrasco nojento pelo menos tenta não ser e mãe se tu também é uma carrasca nojenta tenta não ser mãe se tu vê teu marido falando merda para o teu filho manda ele parar porque eu vejo muita mãe não ficando quieta o homem fala um bando de asneira a mulher fica quieta não fica quieta manda ele parar e pai é a mesma coisa se a tua mulher está dizendo coisas absurdas para a tua criança manda ela parar eduquem os filhos de vocês de forma bacana e de mãos dadas não fiquem botando a criança o pai não deve botar a criança contra a mãe a mãe não deve botar a criança contra o pai e a mãe não deve botar o filho contra a mulher e a mãe não deve botar o filho contra o homem e vice versa as coisas tem que ser feitas de mãos dadas então XOXO Gossip Girl e lembrem os nossos meninos são tão sentimentais quanto as meninas e eles precisam de tanto amor e de tanto abraço quanto as meninas tchau tchau